Olha só, nós estamos aqui na Diferença Técor, no espaço que a Amanda Diniz criou aqui, que é o Home Resort, um espaço maravilhoso, super bonito, e hoje a gente vai gravar um editorial aqui da Langeria e Cia. Por isso a Geneuse está aqui para combinar com esse clima tropical que esse espaço aqui confere. Tudo bem, Geneuse? Tudo bem, Paulo. Está de casa nova, isso aqui combina com a casa, não combina? Nossa, amei. Gostou? Amei esse espaço aqui, eu acho que todo mundo queria ter em casa. Com certeza, a Amanda foi muito feliz na produção. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, até por isso a gente resolveu de gravar nesse espaço externo, tem tudo a ver com praia e piscina. Como é que estão as coleções que você está recebendo agora? Olha, está lindíssima, cada semana a gente está recebendo coleção nova, então vem muito colorido, muita cor, então está chegando o final do ano, mas nós estamos recebendo, o alto verão está chegando, a VIX já nos mandou a coleção de alto verão, que nós vamos poder mostrar hoje no programa. Tem muita coisa bonita. Muita coisa bonita, e nós recebemos chapéus também coloridos. Você falou que está trabalhando com a linha do Panamá autêntica. Lindo, autêntico, ele tem uma outra textura, uma palha totalmente importada, muito macia, então vale a pena conferir, e muita cor, muito colorida. Bom, isso tudo que você está vendo aqui é só uma pequena amostra, como diz a Geneu, o programa é gravado, durante a semana chegam mais novidades, até porque é a variedade de marcas que você trabalha, tanto no feminino e no masculino. É isso? É isso aí. E para final de ano, preparadíssima? Preparadíssima. Já chegamos no final do ano e estamos animadas. Eu acho que a gente tem que começar com energia positiva, porque vai ser um bom final de ano. Certeza absoluta. E aqui, nesse espaço, você confere as melhores dicas, em termos de maiô e biquíni, na linha Praia Piscina. Confira tudo isso aqui, passe pela Langeia e Fia, passe o seu kit e tome sol com mais elegância, com mais sofisticação com as peças que você só encontra na Langeia e Fia. É isso? É isso aí, mano. Obrigado, sucesso. Obrigada, eu. Obrigada, eu. O que é isso? 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 O que é isso?